A paz do Senhor, por gentileza, fiquemos todos em pé. Ao Senhor vamos dirigir a nossa oração, iniciando o culto desta noite. Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos na Tua casa, para Te prestarmos culto de adoração e de reconhecimento pelo Teu cuidado dispensado a todos nós. Aumenta-nos a fé e a confiança em Ti e na Tua Palavra. Senhor, queremos ouvir a Tua doce e meiga voz. Fale conosco pela instrumentalidade dos dons do Teu Espírito Santo. Nos use como instrumento em Tuas mãos. Seja o Teu nome glorificado. Te pedimos bênção e proteção para a nossa nação, para os nossos obreiros, missionários e as autoridades constituídas do nosso país. Pai, de amor e de eterna bondade, Te agradecemos tudo em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Entoando o hino 245, A paz e gozo Jesus já me deu. A paz e gozo Jesus já me deu. Ele, pra isso, ao mundo baixou, Para salvar-me, Seu sangue verdeu. Quando por mim, na cruz expirou, Paz de Deus, em Jesus encontrei. Pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei, Ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo desfruto enfim, Por Jesus Cristo, o meu Redentor. Um amor santo, ó, tenho em mim, Que alcancei do Consolador. Paz de Deus, em Jesus encontrei. Pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei, Ao que me trouxe a salvação. A paz e glória tributarei, A paz e gozo tem meu coração. Vida celeste, repleta de amor. Cristo me deu a real salvação, Também o amor santo, o meu Redentor. Paz de Deus, em Jesus encontrei. Pois tenho gozo no coração. Corra e glória tributarei, Ao que me trouxe a salvação. Paz de Deus, em Jesus encontrei. Em Jesus encontrei. Pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei, Ao que me trouxe a salvação. Paz de Deus, em Jesus encontrei. O hino 254, 2, 5, 4. Mais profundo no amor de Cristo, Eu desejo estar. Mais humilde no meu ser, Eu quero sempre aqui andar. Mais perto de Jesus, Mais perto de Jesus, Eu quero aqui viver. mais santo, mais santo, meu Jesus, Eu desejo sempre ser. Mais profunda a Tua vontade, Quero conhecer, Quero conhecer. É minha vida por inteiro, Mostrei o Teu ser. mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, Eu quero aqui viver. ser, mais santo, meu Jesus, Meu desejo sempre ser. Meu desejo sempre ser. Mais profunda, Com dor não importa, pois eu quero estar Só de mal amor firmado para fruto dar Mas perto de Jesus, eu quero a Ti ter Mas santo meu Jesus, eu desejo sempre ser Mais profundo dia após dia, quero que eu estar É que o mal, o mestre a que me faça, deve alcançar Mais perto de Jesus, eu quero a Ti viver Mas santo meu Jesus, eu desejo sempre ser Música Mais perto de Jesus, eu desejo sempre ser Música Glória a Jesus O hino 262 Senhor, estás comigo em todo o tempo Fazendo-me feliz no sofrimento Senhor, estás comigo em todo o tempo Fazendo-me feliz no sofrimento Música Oh, dá-me cada dia o Teu sustento E graça para cumprir Teu mandamento Sim Sim Estás comigo em todo o tempo Música Tu és o meu amor Tu és o meu amor Meu alimento Estás comigo em todo o tempo Estás comigo em todo o tempo Música 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 A face do Senhor Jesus buscando E sempre no pecado eu amando Sim, estás comigo em todo o bem Tu és o meu alimento Meu alimento Jesus, estás comigo em todo o bem Oh, dá-me toda a vida teu sustento Por Deus estamos nós a te ficar Em ti Jesus que nos tens resgatar No mundo e de todo o meu pecado Também o nosso semifinal Sim, estás comigo em todo o bem Meu alimento Meu alimento Sim, estás comigo em todo o bem Tu és o meu alimento Jesus, estás comigo em todo o bem Olha-me toda a vida teu sustento Graças a Deus Graças a Deus A oração é a nossa ligação Com Deus E eu costumo dizer Eu sei que oração tem resposta E eu quero convidar a igreja A todos por gentileza Para dobrarmos os nossos joelhos Diante do Senhor Em nome de Jesus Glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jerusalém Celestial Jerusalém Celestial Mansão de paz Tão divinar Jaspe tem Muro em redor Onde é a luz O meu Senhor Jerusalém Mansão de luz Jerusalém E meu Jesus Cidade queira Pra nós viver Eterna glória para os filhos O rio tem Igual cristal Cujá água fora Sem ir Que nós vamos lá No terra e sangue E pra curar Você é meu Jerusalém Mansão de luz Jerusalém E meu Jesus Cidade queira A morte Eterna glória para os filhos Ali não há A maldição Não há 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 A salvação Jerusalém E meu Jesus Lanção deود Jerusalém E meu Emmanuel E Hekey E meu Jesus Cidade queira A morte O meu Senhor contemplarei Seu Espírito, o meu Senhor O meu Senhor, o meu Senhor Em gratidão e com Deus Jerusalém, nação de Deus Jerusalém, no interno mesmo Cidade de Deus, pra nós sem ter Eterna glória, a cruzir A cruzir A cruzir A cruzir Jerusalém, nação de luz Jerusalém Jerusalém, nação de Deus Jerusalém, nação de Deus Livro de números Números capítulo de número 11 Números capítulo 11, versículos 16 e 17 Deus Jerusalém Levarão contigo Amém Jerusalém Amém 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 de continuarmos contribuindo para o reino de Deus. E eu espero que os irmãos, que este ano de 2023, eles não se dedicaram a contribuir com alegria, que este ano de 2024, que eles contribuam com alegria. Eu estava analisando que tudo o que nós quisermos fazer, se estivermos unidos pelos laços do amor e do calvário, nós faremos. A Bíblia diz que o que dois de vós concordarem na terra, será feito por meu Pai que está nos céus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós não temos tudo que queremos, mas o necessário, o Senhor não tem deixado faltar a nenhum de nós. E a Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. a quem Deus tem cuidado aqui. Ele tem cuidado. E eu quero pedir que os irmãos façam uma breve oração, dizendo assim, Senhor, Senhor, dai-me mais para que eu possa te dar mais. Eu vou pedir ao nosso companheiro, pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto, pastor da Assembleia de Deus em Mamanguape, para ele dirigir uma oração por todos vocês. pelos irmãos que são proprietários, fazendeiros, empresários, médicos, engenheiros, advogados e os funcionários públicos e nós que dependemos das contribuições da igreja. Eu não tenho vergonha de dizer, eu sou pastor, eu sou, eu dependo da igreja. Não, eu não me envergonho de dizer, eu tenho que dizer, porque tem gente que, não, eu sou o que você não é. Não, nós dependemos de Deus e da igreja. Primeiramente de Deus e depois da igreja. Ah, como eu fico feliz quando eu vejo uma irmã, um irmão que trabalha num trabalho, que não é lá essas coisas, mas pastor, está aqui o meu dízimo. Eu fico muito feliz. Eu digo assim porque eu também sou contribuinte com o dízimo. E eu quero que todos façam isso neste ano de 2024 com alegria. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pai querido, soberano Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti neste momento. Pai querido, quando o Teu servo, o anjo da igreja, sentindo, ó Pai querido, da Tua parte, de orarmos, Senhor, a Ti, Senhor, e rogarmos a Ti as Tuas bênçãos, porque a Tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores. Pai querido, nós queremos Te pedir pela Tua igreja, pelos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, Tu és aquele que abre portas, Tu és aquele, Senhor, que dá condição, Tu és aquele que multiplica, Senhor amado, o ganho, o pão de cada um dos Teus filhos. E é por isso, Deus, que nós queremos Te pedir que Tu venha prover o necessário, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor amado, abençoando aqueles que são empregados, aqueles que são empregadores, Senhor. Meu Deus, Tu és aquele que aumenta a fazenda dos Teus filhos. E é por isso que nós Te pedimos, Senhor. Mas também, ó Pai querido, queremos Te pedir pela Tua igreja, pela Tua obra, Senhor. Pois Tu sabes que a Tua obra necessita das contribuições da Tua igreja, porque Tu abençoando o Teu povo, Tu abrindo portas para o Teu povo, Tu fazendo, Senhor amado, o Teu povo prosperar. Também, ó Pai querido, a Tua igreja irá prosperar. Que nós possamos abrir, Senhor amado, os nossos corações para contribuir, Senhor, para o bem da Tua obra. Meu Deus, nós Te glorificamos, Senhor, e Te pedimos que neste ano de 2024 nós possamos ver a Tua igreja próspera, o Teu povo próspero, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, abram as vossas Bíblias em Salmos de número 25. E no verso de número 4. Façam comigo este exercício dizendo assim. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. E ensina-me as Tuas veredas. Estamos diante do desconhecido. Estamos diante do desconhecido. Mas não esqueçam de exercitar esta citação bíblica diariamente. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. e ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade. E ensina-me. O cumprimento dos tempos, eles estão marcando a todos nós acontecimentos que trarão muita inquietação. os sinais da volta do Senhor Jesus, eles estão em evidência. Sinais na vida física, na vida moral e na vida espiritual. Coisas tremendas, coisas horrendas, estão acontecendo na Terra. Moisés foi o maior legislador de todos os tempos. E Deus se revelou a Moisés dizendo a ele, ajunta-me setenta anciãos porque eu quero fazer com eles uma demonstração da responsabilidade que cada um deve assumir perante você, Moisés e também diante de mim. E o que nós observamos é que Deus ele trata com aqueles que são responsáveis. Pode alguém não aceitar, não concordar, mas Deus não trabalha de outra forma. A quem ele constitui, ele respeita. quer seja alguém de muita cultura secular, quer seja a quem ele escolheu e que não tem essa preparação intelectual. porque a multiforme graça de Deus ela é importante demais para o exercício espiritual da nossa caminhada. e Deus chamou Moisés que era o responsável e disse para ele ajunta-me. Observe a linguagem da Bíblia. Setenta homens e que você sabe que são anciãos do povo. homens que têm responsabilidade e eu vou fazer algo especial. Como Deus é perfeito em todas suas obras. e ajunte também os seus oficiais e os trará esperante a tenda da congregação e ali se porão contigo e eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo. todos nós que aceitamos a Jesus como nosso salvador nós estamos unidos pelos laços do amor e pelos laços do calvário e eu espero que nada nada mesmo nos separe deste amor e deste laço que aperta cada vez mais dizendo a nós Jesus está voltando a sua fidelidade o seu comportamento e a sua vida devem estar de acordo com a palavra de Deus é do conhecimento da igreja que a oração e a palavra a palavra e a oração santifica o crente porque a palavra é viva a palavra é eficaz a palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes ela penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e que nada fica encoberto diante da palavra de Deus se nós deixarmos ou relaxarmos a nossa oração julgarmos que pelo tempo de evangelho que já estamos desfrutando não precisamos orar chegaremos ao fundo do poço continue orando continue buscando a misericórdia de Deus e a graça de Deus e se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder Deus disse a Moisés ajunte-me setenta homens eu descerei e tirarei do espírito que está sobre você porque por incrível que pareça nós temos que trabalhar de acordo com a liderança mas eu não vou bem com a liderança mas você tem que ir de acordo com a vontade de Deus e com a liderança ninguém é obrigado a agradar a ninguém ninguém é obrigado a satisfazer a ninguém mas obedecer a Deus e a sua palavra é o nosso dever cristão e Deus disse a Moisés eu vou proceder desta forma para que você sozinho não leve esta responsabilidade a carga tem que ser dividida é muito gratificante quando temos pessoas amigas que nos ajudam que nos suportam porque na verdade não é muito fácil o ser humano o ser humano é complicado é difícil lidar com gente não é muito fácil agora eu quero dizer que não é impossível porque Deus fala com o homem e o homem fica vivo ele não morre e a partir de hoje Deus vai trabalhar de uma maneira excelente e eu creio que tudo vai mudar para melhor 2024 a mão de Deus vai permanecer estendida sobre a sua igreja sobre os crentes porque nós estamos bem pertinho de sair daqui não vamos demorar muito tempo aqui não as coisas estão se ajustando de uma forma tão difícil que se não for a misericórdia de Deus a gente não atravessa as plagas deste deserto mas Deus diz para nós estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos observe que as nações se embravecem reinos e mais reinos estão em conflito em confusão mas Deus permanece cuidando do seu povo reconhecendo o período que enfrentamos com a covid-19 entes queridos nossos partiram para a eternidade mas Deus poupou a muitos de nós preservou as nossas vidas ele está pedindo que trabalhemos unidos unidos venceremos unidos venceremos unidos unidos venceremos e eu quero dizer também para o ministério unidos nós venceremos venceremos haja o que houver venha o que vier levante-se o que se levantar o Deus de Abraão de Isaac e Jacó ele é o nosso refúgio socorro bem presente na tribulação e não temeremos ainda que a terra se mude ainda que os montes se abalem pela sua braveza ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo e Deus está no meio dela e ela não será abalada a igreja não será abalada tempestades momentos críticos desafios virão volto a lembrar estamos diante do desconhecido mas Deus ele prometeu e ele vai cumprir ele vai cumprir ele vai quebrar o arco da impiedade ele vai quebrar o arco da impiedade ele vai cortar a lança do inimigo e vai queimar o carro do inimigo com fogo fique firme libere e glorifique o nome do Senhor porque a alegria do Senhor é a tua força é a minha força quando abatido pelas tristezas pelas decepções eu volto para os salmos e digo Senhor faze-me conhecer as tuas veredas quando eu passar pelas águas não deixe elas me submergirem quando passar pelo fogo não deixe a chama me queimar segure na minha mão e até que eu tenha sentido a potente mão de Deus estendida e eu quero dizer a igreja neste momento de santa ceia que vamos celebrar Deus ele está presente conosco receba nesta noite consolo da parte de Deus graça e atravesse de cabeça erguida nós vamos chegar do outro lado da margem do rio nós vamos chegar do outro lado da margem do rio quero pedir aos irmãos comece amanhã a celebrar o culto doméstico em sua casa todo este restante do mês de janeiro todas as nossas congregações só vão abrir as portas no domingo estaremos orando os dirigentes com todo o povo estaremos orando no domingo a gente abre as portas mas durante os cultos de terça e quinta oração 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 para Jesus salvar as vidas batizar os crentes renovar a igreja encher de poder as nossas vidas porque sem poder o crente cai eu quero pedir aos cooperadores que façam assim comigo estaremos buscando ao Senhor o mês de janeiro é mês de intercessão vamos buscar a presença do Senhor em nossos cultos no domingo a gente abre as portas e prega o evangelho todos de acordo em nome de Jesus vamos orar mais conversar menos e Deus vai responder por nós ele responde por nós ele vai responder por nós Deus abençoe a sua igreja digam todos assim comigo unidos pelos laços do amor e do calvário nós venceremos santo coral monte da oração mais um louvor convido os pastores para irmos lavar as mãos e virmos celebrar a ceia do Senhor doma 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 doma